Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês como vocês devem fazer aí pra formatar o Moto E5 ou se não, o Moto G6 Play também. Lembrando que E5 e G6 Play aparentemente são iguais, né? Placa encaixa, tela encaixa, bateria... Praticamente é um celular só, né? O que muda mais aí é o modelo e gigabytes. Então vamos lá. Dindo isso aqui pra gente conseguir formatar esse aparelho, o que é que você vai fazer? Com o aparelho desligado, você vai apertar no botão menos e no botão ligar, correto? Após fazer isso daí, observem que ele vai entrar nesse modo aqui, pessoal. Menos e ligar, ao mesmo tempo. Pressionei os dois. Aparece aí o solta aí rapidão. Isso daqui, pessoal, já é o modo que a gente vai fazer o procedimento de formatação. Aqui vamos no nome Recovery Mode. Aperta pra selecionar, no caso, com o botão Power. E pra escolher as opções, botão mais ou menos. Recovery Mode. Apertamos no botão Power. Aguarda um pouquinho aí. Ele vai ficar nessa tela aqui pra gente, como vocês podem observar. Tá bem quebradinho esse celular. Galera, esse método aqui é o seguinte. Aqui o cliente, esquecer a senha da tela. E a gente vai ter que fazer o procedimento de formatação e depois de remoção de conta. Lembrando, se você souber sua conta, beleza. Você só vai assistir esse tutorial de como formatar. Mas se por algum acaso você não lembrar o e-mail e a senha, se preocupe não. Viu lá na descrição do vídeo. Vai ter um outro link que vai lhe redirecionar pra o meu outro tutorial, né? Fazendo desbloquear vídeo de aparelho. De forma rápida, simples e sem enrolação. Aqui agora apareceu nenhum comando, não se preocupe. Parece que é um erro, né? Apertamos no botão Power e botão mais. Fez isso daí, observem que tá no Android 8.0. E aqui agora vamos na opção IP Data Factory Reset. Vemos com o botão menos. Ligar. Yes. E botão ligar. Vamos vir aqui, ó. Observem o formatinho de data, né? Como vocês podem observar. Yes de novo. Agora vamos ir 11 Data Only. Pode formatar aí também. E agora apertamos no botão Ligar. Quando apertar no botão Ligar, ele vai aparecer a opção Reboot System ou, no caso Reiniciar Sistema. E quando ele ligar aqui, ele já vai ligar no modo aí de formatação. Zero de fábrica. Se pra vocês apareceu um cadeado em cima, ou quando você estiver acessando ele pediu e-mail e a senha, não se preocupe. É só assistir o tutorial lá do vídeo que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quem fala aqui é o Cainan Cell. Um abraço pra vocês aí. Deus abençoe a todos. Fala, galera. Tudo bem? Sou o Cainan Cell. Pessoal, é o seguinte. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês como fazer aí a remoção de conta Google. Tivemos o primeiro passo, que foi a formatação. E agora vai ser o segundo passo aí da remoção de conta Google. Observem que lá tá o cadeado, galera. Podem observar. Não vou nem avançar pra vocês previsarem lá se tá bloqueado ou não, porque quando tem um cadeado, pessoal, realmente já tá bloqueado. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. De início, vocês vão conectar aí a uma rede Wi-Fi. Vamos lá fazer a conexão. Deixa eu fazer aqui a conexão, pessoal. Pronto, conectei aqui o Wi-Fi. E vocês vão voltar na primeira interface. Chegou aqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão descer até no final. Na opção aqui, selecione seu idioma. E vamos nessa última linguagem aqui. Muito doido, hein? Apertou aí, na primeira opção. Aconteceu isso. Vocês vão apertar aqui, ó. No amarelo. Aqui na parte de baixo. E agora pode voltar. Chegou aqui, pessoal. São as redes Wi-Fi que a gente precisa. Você pode apertar aqui em qualquer uma. Vamos apertar aqui em qualquer uma rede. E agora vocês vão ver nesse globinho, ó. Nesse mundo aqui, ó. E segura. Aqui vamos na última opção. Chegou aqui agora. Vamos na primeira opção. Opa, ali ele deu uma falhazinha. Ele voltou. Não tem problema. Pode ficar se preocupada. Segura no globinho novamente. Vamos aqui na... Nessa opção aqui embaixo. Pra gente ver aqui como é que vai acontecer, né? E vamos aqui na primeira opção novamente. E aqui, pessoal. Vocês vão selecionar todas essas opções aqui, ó. Vamos selecionar todas elas. Pronto. Fez isso daqui e selecionou. O que é que vocês vão fazer aqui agora? Vocês podem voltar. Deixa eu conferir aqui. Ali realmente está tudo ativado. Eu vou ativar aqui também, ó. Podem deixar tudo ativado aí. Pronto. Fiz a ativação desse aqui. Eu vou voltar. O que a gente vai fazer aqui, no caso, vai ser fazer um bug no teclado, pessoal. Podem voltar. Podem voltar novamente. E aqui agora vamos escolher a nossa linguagem novamente, hein? Vamos escolher aí português-brasil. Português-brasil. Pronto. Colocou o português-brasil. Vamos lá. Configurar como novo. Aqui, pessoal. Pode voltar. A gente precisa dessa interface aqui, ó. Apertamos agora em qualquer rede Wi-Fi novamente. E aqui... Ele teria que aparecer aquele globinho para a gente. Observem que ele não apareceu. Não se preocupem quanto a isso. Vamos voltar aqui todo o passo a passo novamente. Vou repetir todo o processo lá que a gente fez do início. Vamos lá. Que eu possa voltar de novo. Vamos aqui no globinho. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Aquelas opções que eu tinha marcado aqui, pessoal. Essas aqui. Observem que elas não estão marcadas, né? Então vamos... Marcar aí tudo de novo. Apertamos aqui para selecionar. Pelo visto já foi selecionada. E agora vamos voltar. E agora vamos voltar. Vamos voltar. Vamos agora escolher o português Brasil novamente. Vamos lá. Configurar como novo. Volta. E agora observem que apareceu o globinho. Como vocês podem observar. Nesse caso aqui, segura novamente. Vocês vêm aqui agora em configurações de idioma. E agora vocês vão procurar o seguinte nome. Vocês vêm aqui agora em adicionar teclado. Vocês vão procurar o nome alemão com essa setinha aqui, pessoal. Alemão. Cadê? Alemão. E tem essa setinha aqui, ó. Apertou aí em alemão. Apertou, apareceu isso aqui para a gente. Se inscreve aqui em alemão. Os três pontinhos. Ajuda e feedback. Observem aqui que ele vai nos direcionar para essa página aqui, ó. Galera, aqui teremos dois passo a passo. O primeiro passo a passo aqui, simples. Que se para você não der certo. Vamos lá. Observem que eu cliquei naquela opção. E aqui agora eu vou apertar aqui no nome, na parte do YouTube aqui, né? Para rodar. E vou apertar aqui em cima, ó. Observem que aqui ele aparece. Atualize curta uma versão melhor. Nesse caso aqui não daria certo porque a gente não tem acesso ao aparelho ainda. Então pode voltar. Volta. E aqui em descrevo o problema, vocês vão fazer o seguinte. Apertem aqui no globo uma vez. E vão digitar o nome JET. Opa. JET. Observem esse nome aqui. JET Start With Voice Access. Podem clicar aí. Aqui agora vocês vão procurar mudar configurações do Google App. Olha, aqui agora vamos na opção notificações. E temos aqui o nome Aprenda a Mudar as Notificações do Google. Pode clicar aí. Olha, chegou aqui nessa opção. Vamos aqui em Mudar as Configurações de Localização do Google App. E agora vamos procurar a seguinte opção, pessoal. Observem aqui o nome Linha do Tempo do Google Maps. Se você clicar aqui, vai dar errado, pessoal. Porque é o seguinte. Essa opção tem duas iguais. A gente tem que clicar na que vai ter uma setinha para cima. Observem, viu? Vamos descer. Descer mais. E temos aqui a Linha do Tempo do Google Maps. Pode apertar aqui, pessoal. Observem que ele nos direcionou, né? Para o Google Maps aí. Aqui vocês podem ignorar. Vamos apertar aqui, ó. Apertei em Ignorar lá, pessoal. Vocês vão aqui nos três tracinhos. Vamos em... Cadê? Vamos vir aqui nessa opção de Marcar a Localização. Ok. E aqui vocês vão digitar... Digitar não, é. Vocês vão falar. Abrir Google. Vamos ver se vai aparecer o Google mesmo. Ou se não, se vai abrir o Chrome, né? Aqui não apareceu ainda. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, pessoal. Open Google. Observem que aqui ainda não apareceu. Galera, perdoem aí. No caso, é o seguinte. Vocês viram os três tracinhos e apertem aí em Comece a Dirigir. Porque ele tem cada vez a opção. Para realmente a gente... Olha, deu uma falhazinha. Não tem problema. Vamos apertar de novo. E vamos escolher a opção lá, novamente. Pode fazer login e voltar. Comece a dirigir. Está dando aqui umas travadinhas. A tela está quebrada. Começar a dirigir. E agora, pessoal, podemos falar. Open Google. Observem que desta vez já apareceu para a gente. Agora, vamos digitar aqui o nome Chrome. Desta maneira, ó. É bom acontecer estes erros aí. Para vocês evitar também, né? Não vou nem recortar estas partes do vídeo aí. Só para vocês verem como é que funciona, pessoal. Galera, chegou aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui no navegador. E vocês vão digitar o nome... Desse mesmo jeitinho aqui, ó. E agora, vocês podem procurar... Este nome aqui. Cainancell FRP. Apertamos aqui. Se por acaso para vocês não achar lá. Vocês podem digitar desse mesmo jeitinho. Na barra de pesquisa. Cainancell.blogspot.com Vamos aqui na parte de baixo. E vamos procurar esta opção. Remoção de conta Google. Clicou aí. Vamos procurar... O seguinte nome. Android 6.0. APK. Clica aqui. Bem grandão, pessoal. Sem propaganda. Bem diretão para vocês, ó. Cliquei aí. Observem aqui. FRP 6. Vamos baixar. Galera. Deixe até sem propaganda. Para ficar melhor para vocês. De baixar, né? Vai ficar com muita propaganda. Permitir. Fazer o download. Ok. Vocês podem aguardar um pouco aí. Geralmente demora um pouquinho para baixar. Dependendo da velocidade da sua internet. Baixou. Apertamos em abrir. Configurações. Permitida esta fonte. Volta. Instalar. Aí você pode aguardar. Instalou. Você aperta em concluído. Você pode voltar. Volta mais uma vez. E agora vamos procurar o seguinte nome. FRP Bypass APK. Clica aqui. Tanto aqui como na foto, pessoal. Acho que vai. Vamos lá. FRP Bypass. Apertamos aí mais uma vez. Apertar no X. Ok. Vamos baixar. Isso aqui é bem mais rapidinho. Abaixou. Abrir. Instalar. E agora abrir. Apertamos aqui nas três setinhas. Login no navegador. Ok. Aqui agora vocês vão colocar um e-mail de vocês válido, pessoal. Um e-mail válido que vocês têm. Vamos digitar aqui. Vou digitar aqui minha senha. Prontinho. Digitei aqui minha senha. Vai entrar aqui pra gente. Vai fazendo o login. E agora vocês podem voltar tudo. Podem voltar. Volta tudo, pessoal. Pode voltar. Chego aqui. Recomendo vocês reiniciar o aparelho. Vamos reiniciar. E vamos aguardar aqui ele ligar. Observem o cadeado lá em cima ainda. E vamos aguardar o aparelho aí. Reiniciar. Vou nem pular o vídeo, né? Vai ficar um pouco grande. Mas vai ficar bem explicativo pra vocês. Galera. Lembrando aí. Tô pedindo aquele like pra vocês. Deixa aquele comentário. Se ajudei. E se também não ajudei. E se não gostou. Pode comentar também. Sempre vai ser uma forma de me ajudar a entender os conteúdos que eu tô criando. Se tá legal. Se tá ruim. Se eu não tô falando bem. Ó. Tá ligando lá. Enquanto isso. Deixa eu desmontando aqui um celular rapidão. Pronto. Ligou aqui. Vamos. Vamos lá. Observem que o cadeado não tá lá mais, pessoal. Vamos configurar como novo. Aceitar e continuar. Aí pode aguardar. Observem lá. Conta adicionada. Já apareceu. Próximo. Recebendo informações de conta. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Adicionando toxinais. Aqui posso ignorar. Pular mesmo assim. Mais. Aceitar. Aqui podemos aguardar. Não. Tudo pronto. Vamos aguardar mais um pouco. Adicionando toxinais. Não tem nada, cara. Tá legal? Aqui é normal demorar um pouco. É só adicionar toxinais. Vamos aqui agora. Pode desmarcar. Próximo. Pronto, galera. O aparelho já tá desbloqueado aí. Com sucesso. Mas lembrando, deixa aquele like. Se inscreve, hein? Galera, e antes de tudo isso daí que você fez. Recomendo também vocês formatar o aparelho. Configurar. Vocês devem formatar novamente. Sistema. Redefinir. Restaurar dados de fábrica. Restaurar telefone. Apagar tudo. Pronto. Quando ele ligar, vai ligar zerado. Sem nenhum aplicativo que a gente botou pra remover essa conta. E é isso aí, galera. Prontinho. Com sucesso. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Quem fala aqui é Caino Marcel. Um abraço. Tchau.